Música Shalom Hoje vamos falar sobre Purim E nas outras oportunidades a gente já falou sobre Purim, sobre o miglagre oculto e tudo mais Mas hoje a gente quer se manifestar E ressaltar a trayectoria de Amman A trayectoria de Amman Amman Descendente do famoso Amalek Do povo de Amalek Amman ha-gagi, como o Pasuk diz na própria miglag Agagi, descendente de Agag, rei de Amalek Ele era um simples barbeiro Em uma aldeia chamada Karzum Sua esposa Zeres Era muito inteligente E aos poucos foi Levando Acompanhando o marido Até ele ficar importante Dentro do reinado da Hasveros E ele era um dos sete Resolvim, rei sonava Malhut E Amman Quando Vasti A primeira aparição na miglagre que nós temos de Amman Quando Vasti A esposa de Hasveros Não quer vir na frente dele Sem roupas Então Aí o rei Hasveros Decide fazer logo Um julgamento para Vasti E aí O primeiro apular Entre aspas E se intrometer E opinar Foi Amman Como diz Ameguila A rainha Vasti Não pecou Apenas contra o rei Porque agora Todo mundo Vai ter que As mulheres vão vir Agora as mulheres Não vão respeitar mais os homens Vai virar a primeira feminista do mundo A Vasti Então diz Amman Não Tem que Destroá-la E Executá-la Como aconteceu logo depois Esta primeira vez que aparece Amman Amman aparece na primeira vez E já vem opinando Mas qual era o interesse de Amman? Qual era o interesse de Amman De ir contra Vasti? Que se importa? Ele estava preocupado Com o respeito da Hasveros Duas explicações Vou dar A primeira É que o próprio Amman Tinha uma filha Tinha várias filhas Mas ele queria Casar a filha com a Hasveros Então tinha que tirar A segunda explicação É que a esposa Zeres Como era mais inteligente que ele Então ela queria falar Na sua língua em casa Que era da outra nação Não era da Amalek E Amman queria impor A sua língua em casa Então por isso Na continuação está escrito Que agora todos os maridos Têm que respeitar As mulheres têm que respeitar Os maridos E falar a sua língua E assim por diante Esta é a primeira vez Que aparece Amman Na continuação A próxima vez que aparece Amman É no capítulo 3 Da Megila Depois que estere escolhida E que Mordejai salvou A vida do rei Inicia o capítulo 3 Dizendo A Jara de Barim A Jara de Barim Guidal A Mele A Hasveros E Tamán Ben Amedat Agagi O rei A Hasveros Guidal A Mele A Hasveros O Amman Ben Amedat Agagi E o rei A Hasveros Amman Chegou perto A Hasveros E começou a dizer Para ele Olha A Hasveros Fez uma lei Amman Quando passa Todo mundo tem que Se posturar Para ele Nós vamos ver Que O O Trajeto Da vida De Amman Foi subindo 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 Até o ápice Até em cima Mais alto E depois Bum A queda é maior Como diz o Pasuk Lifnesheber Gaon Assim traz Agmará Antes da quebra Sobe 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 Depois cai Mas Amman Que era descendente De Amalek Ele vê Mordejai Que não se postra Na frente dele E diz Olha O cara é iude Claro que sabia Amman que era iude A história conta O Midrash conta Que Mordejai E Amman Foram enviados Isso não está na Megila Me dirás conta Que Mordejai E Amman Foram enviados Por Arjashverosh A A uma guerra E Mordejai Cuidou os alimentos Ele foi racionando Os alimentos Para ninguém ficar Sem comida Durante todo Esse período De viaje O pelotão De Amman Ficou sem comida E Amman Chega uma hora E diz para Mordejai Eu preciso comida Diz Mordejai Não Eu tenho para mim O pelotão Mas eu preciso comida Fai da Bom Seguiu uma condição Você Eu dou comida para você Mas você vira meu escravo E aí Na Na sola É onde tinham de escrever Na sola do zapato De Mordejai Escreveram Eu Amman Me vendi como escravo Para Mordejai E Amman Começa a subir Mordejai Não fez nada Com isso Guardou isso Quando Amman Começa a subir Entra Mordejai E Amman Está com A raiva Nos olhos E que engolir Como diz o próprio versículo Ele não estava conforme Só com Mordejai Todos os yudim Então ele fez o Famoso sorteio E o sorteio Como todo mundo sabe Saiu no mês de Adara Estava no mês de Nisan Quer dizer O sorteio bateu De aqui a 11 meses E já explicamos uma vez Como é o sorteio Como é o sorteio Como saiu Claro Você vai pegar uma Se você divide só 12 12 Doze papeizinhos Vai sair um E é um mês Isso não é um sorteio Como sabe Que é indicado Ele fez Dois sorteios Por isso chama Purim Em plural Uma explicação Pur é sorteio Purim é duplo Porque ele fez Dois sorteios Em uma colocou Os dias do ano 300 E no outro Colocou Os meses Então ele Tira um dia do ano Se encaixou Por exemplo Se sai O trigésimo dia E sai E sai No mês De Adar Não está Encaixando Porque o mês De Adar Não é o trigésimo dia A partir de agora Certo Então o mês De Adar Quando ele fez O sorteio Saiu O mês De Adar Com o dia exato Que era o dia 14 De Adar Então Aí Aman Diz Isto aqui A magia Negra Está acompanhando Ele Os antecessores Ancestrais De Aman Que era Amalek Então ele Vai Da Rajo Feroz Ele vai Da Rajo Feroz E começa A incentivar O velho Olha Rajo Feroz Tem um povo aqui Insoportável Insoportável Como conta Acombará Não trabalham Porque hoje Não trabalha Hoje é Shabbat E amanhã Passa a segunda Vez Não trabalha O que aconteceu Pensa hoje Pensa E a semana que vem Outra vez Festa Não trabalha Não paga imposto Nada Para que serve Para você Nada Ainda eles Estão espalhados Pelas 127 Países Que você domina E Não vai sentir A falta deles Ainda mais Falou para ele Ainda mais Se cai uma mosca Em um copo De vinho Sabia La J Se cai uma mosca Em um copo De vinho Ou um bichinho Mosquito Tira o mosquito E bebe o vinho Se você A Rasferosh Encostar Num copo De vinho Deles Eles não Vão beber E assim Aman foi fazendo A cabeça Até que a Rasferosh Dizia Espera aí Mas eu tinha medo A Rasferosh Tinha medo Olha o que aconteceu Com o paraão Olha o que aconteceu Com o Nebojá De Tzar Acabou Não tem mais Império Babilíaco Sumiu Destruiu o templo Sumiu Eu não posso Começar com Deus deles Vamos fazer uma reunião Contra o Midrash Midrash Não vou ler para vocês Para não me prolongar Eu vou só dizer O que está escrito No Midrash Juntou todos os sábios Dos diferentes povos E diz a Rasferosh Que vocês acham De fazer um extermínio Aqui Do povo judeu Se levantaram Unânime Praticamente todos E disseram Quem é o tonto Que está dando Esta ideia E eles citam Inclusive versículos Que Hashem gosta De Am Israel E etc E etc Aí Amã se levanta E começa a fazer A cabeça deles Vocês O Deus Que Fez a saída Do Egito O Deus Que Abriu o mar vermelho E os outros milagres Já está velho Prova disso Que no Bojanetzá Conseguiu destruir A casa dele E por que não Defende o seu povo Já está velho E assim Amã Pa, 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 pa Que todo mundo aceitou E aí acontece o decreto E quando acontece o decreto Amã Certo? Ele está Nas alturas Imagina Um barbero Virou quase vice-rei E ele chega E o intuito dele Era justamente Porque descendente Da Amalek Acabar Com o povo de Israel E conseguiu O carimbo do rei O anel do rei Para Assinar os decretos Muito bom Na continuação Outra vez Quando aparece Amã Aparece Amã Quando Esther Convida O rei A Hasherosh E Amã Quando Esther No fim dos três dias De jejum Não estou contando História milha Estou mostrando A trayectoria de Amã Aí Amã Aparece de novo E Esther Convida A Hasherosh Com Amã E aí O rei Hasherosh Acorda O povo Estava rezando O povo Estava rezando 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 E as rezas Do povo de Israel Como diz o Midrash O estudo das crianças E as súplicas Das crianças de Israel Ele fez uma mexida Lá no céu E o que acontece É o seguinte O rei Hasherosh Não consegue dormir Aquela noite Não consegue dormir E ele fica sabendo Que Mordejai E ele pensa Na cabeça dele Mas por que E Esther Convidou Amã E Amã Tras 10 motivos Para que o convidou Mas esse Justamente Era o efeito Que Esther Queria Que a Hasherosh Suspeitasse Que Amã Tinha alguma coisa Com Esther E matasse Os dois E ela estava disposta A entregar Sua vida Nos importava O importante Que morra Amã Também E acabe O decreto E Amã Quando sai Da casa De Esther Sai Amã Samé A Betoble O cara Está no ápice No ápice No ápice Mais do que isso Uma janta Exclusiva Para o rei E ele Por parte Da rainha Esther Melior E ela sabia Que Ele não sabia Que era Iudia Esther Porque Esther Não disse nunca Mais Alguma ligação Com Mordejai E ele sabia Que tinha E ela Convidou Me convidou E que acontece Que conta Meguila Quando sai Amã Da casa Do jantar De Esther Veio Mordejai Ele fez Na hora Ele chamou Todo mundo Os conselhos De ele A esposa Eu não Soporto Mais Este Mordejai A rainha Só me convidou A mim De todos os ministros E aí O pessoal Dando Ideas Falou Bom Faz um poste De 50 Amot 25 metros E vai do rei Agora Agora Lá logo E assim E assim Pindura E amanhã Quando você Vai na festa No segundo Jantar De Esther Aí você Vai estar Feliz Porque acabou Mordejai Acabou Todo mundo Amã Se dirige Depois de levantar O poste Que de acordo O Hamim Ele destruiu A casa Um poste De 25 metros Na época Onde tinha Uma tora De 25 metros Só segurando O teto dele Destruiu O teto dele Para levantar O poste Que seja Bem alto E aman Se dirige A casa Do rei E passa Donde estava Mordejai Mordejai Estava estudando Torá Com crianças E colocou Correntes Em todo o mundo E ele foi Para a casa De Ahasverosh Mas Ahasverosh Neste momento Ele estava acordado E de repente Chega Amã O que aconteceu Amã Macará Diz o rei Antes que Amã Falasse Diz o rei Que Todo mundo conhece Que você Daria como recompensa A uma pessoa Que o rei Gosta muito dele E aí Amã Começa a soltar O cavalo Que o rei Subiu na primeira vez Então Ahasverosh Ele estava testando Amã Na verdade A ver qual era A ideia dele Então ele percebeu Que Amã Está querendo aqui Tirar o lugar dele E aqui Rabotai Começa A queda de Amã Ele Chegou no ápice No convite Por parte de Esther E aqui Começa a queda Quando Amã Sai da casa Do rei Con a ordem real De pegar o cavalo Dar a roupa real Para Mordecai E puxar o cavalo Dizendo Caja Pronunciando esta frase Por toda a cidade Aí Aí começa a queda De Amã Mas Amã Depois de ser Mordecai Chega Mordecai Quando vê que Amã Está vindo Ele não sabia Ele se levantou Para rezar Falou para as crianças Vai embora Dizem Não Eu te fico aqui Amã chega Mordecai está rezando 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 E Amã Está esperando Por enquanto Fala com as crianças E as crianças Estão estudando Hoje é dia 16 de Nissan E o dia 16 de Nissan Se fazia Corvana Omer No Betamigdá Se a gente estudou O que era Corvana Omer De que era De ouro Ele falou Não De farinha e cebada De farinha e cebada A cebada de vocês Me venceu Assim diz Amã Assim consta Na Meguilá Amã começou a perceber Mas ele não percebeu Até onde ia Chegar isto Pensou que a raça Era louca nele Até amanhã Vai voltar Então depois de toda A situação Que Mordecai Não tinha barbeiro Para cortar o cabelo Mordecai disse Fica feio usar a roupa real Assim Você tem que cortar o cabelo E todo mundo conhece Aí Amã Começa a ser Humilhado Praticamente O cúmulo Dessa humilhação É quando A própria filha Joga Um balde De esgoto Na cabeça dele Como consta Na Meguilá E aí Chega Amã E reúne Outra vez Os conselhos E os conselhos Fala Para, para, para Para aí Amã Dice Bom, não sei o que aconteceu Que eu vou acercar Amã Ainda acha Que é um acaso Que aconteceu com ele A esposa E os conselhos Fala Dice Olha, aí Miserai Mordecai Sim, Mordecai E o de Olha, ou você Pisa nele Ou ele pisa Você Até agora Estava pisando nele Estava em cima dele Mas agora vai virar o jogo Mas não chegaram a dizer isso para ele Não deu tempo Porque em seguida Ele teve que ser levado Para o convite Da Rainha Esther Se ficasse mais duas horas Conversando com os conselheiros Ia falar Desiste Mas a Xem fez que não acontecesse isso E Amã chega No convite Na jantar de novo Não era um jantar Era de manhã Era almoço Talvez E aí Amã Aí Esther Acusa Amã Então nós temos assim Amã Todo o intuito dele Era acabar Com a Miserai Ele fez de tudo Fez de tudo Para acabar com a Miserai E quase consegue Mas a Xem Gosta tanto De seu povo Como já falamos Em outras oportunidades Os detalhes Da Megilat E ser como a Xem Os milagres ocultos Na Megilat Mas aqui nós vemos Só a trajetória Da Amã De ele tentar Porque ele acha Que ele é capaz Que tem capacidade Que tem inteligência Ele se entrometeu Ele pôs o nariz Entrou Chegou Fez Ficou Quase Visserrei Ficou super Chegou no ápice A queda Foi muito mais Grande Muito mais Profunda Então Isto assim A Xem mostrou Na Megilat Olha este rachá Todos os inimigos De Am Israel Levantam E chegam A ter seu ápice Mas chega uma hora Que Desapareçam Talvez a mensagem Para nós aqui Que Bezrat Hashem Quando vai vir O Mashiach Amalek Vai deixar de existir No mundo E todas as forças Negativas Que querem acabar Com Am Israel Vão deixar de existir E que Bezrat Hashem Que tenhamos Um Purim Bem, bem, bem Alegre